Boa tarde a todos, mais uma vez. Vamos começar então pelo BTV. Ricardo, quando quiseres. Para o Grimaldo, peço desculpa. Vamos começar pelo Grimaldo. Em direto para a BTV, Grimaldo, muito boa tarde. Na antecâmara deste Benfica-Barcelona, um clássico do futebol europeu, o que lhe pergunto tem a ver também um pouco com o que foi o jogo do passado domingo do Barcelona diante do Levanta, em que nove jogadores da La Masia, formados no Barcelona, uns com mais experiência e outros com menos, jogaram. E houve ali um clique no campeonato por diversas razões. Como é que o Benfica, que vive também um bom momento, vai tentar contrariar esta fome de bola que esta geração da La Masia também tem de criar um novo ciclo no Barcelona? E o Grimaldo conhece muito bem o Barcelona, porque estreou-se aos 15 anos na equipa B. Boa tarde. Bom, nós sabemos que o Barcelona é um equipe de nível top. Acho que tanto os jogadores da cantera como os jogadores com mais experiência são jogadores de nível muito alto, mas temos respeito. Respetamos que é um equipe top, mas medo nenhum. E vamos a jogar de igual a igual contra eles e a por os três pontos. CMTV. Boa tarde, Grimaldo. Artan Tunis para a CMTV. Disse recentemente que o Barcelona o sentia, o Barcelona, como se fosse a sua casa e nunca rejeitaria um regresso à casa. Como é que vai sentir o jogo de amanhã? É um jogo que se torna especial também por causa disso? E já agora disse também que não iria festejar. Reitera também essa posição se marcar um golo. Obrigado. Bom, sim que sinto o Barcelona como a minha casa, entre comillas, porque me criou ali. Fui desde muito pequeno ali, passei muitos anos, me criou como jogador e pessoa. E então, acho que vai ser um partido um pouco mais especial, talvez, porque, como te disse, me criou ali, mas além disso, um partido de Champions e um partido deste nível, é especial para mim e para todos os jogadores. Al final, acho que todos queremos jogar este tipo de partidos. Se por nós fosse, jogaríamos cada fim de semana este tipo de partidos. E respeito ao celebrar o gol, acho que ojalá que marque, mas sim que não o vou celebrar. Me vou ficar feliz, está claro que quero marcar, que quero ganhar, mas, por respeito ao meu antigo clube, não o celebraria. Mais futebol. Boa tarde, David Marques, mais futebol. Pergunto-lhe, jogou vários anos no Barcelona, fez parte da formação, pergunto-lhe se este vai ser o jogo mais especial da sua carreira. E já agora, relativamente à situação que o Barcelona atravessa, o Grimaldo tem parte do coração em Barcelona e no Barcelona. Pergunto-lhe, como é que tem vivido de fora esta situação difícil que o clube atravessa? Vai ser um partido especial, mas o mais especial da minha carreira, não, porque, no final, ganhei títulos aqui. Recordo o primeiro partido que consegui o título aqui com o Benfica, que, a dia de hoje, é o partido mais especial que he jogado. E, depois, creo que a situação do Barcelona está sendo um cambio de ciclo, mas mantém o nível, tem jogadores de nível top, está claro que se tem o melhor jogador do mundo, mas não só tem a ele, tem em cada posição jogadores de nível top e, creo que, vão a pelear por tudo, mas está claro que amanhã esperamos sacar os três pontos e ponernos com ventaja na classificação. Sique. Boa tarde, Grimaldo Miguel Guerreiro da Sique. O Grimaldo deste ano está a jogar com um sistema de três centrais, o que faz com que jogue mais adiantado. e isto te deixa o mais satisfeito do que jogar numa linha de quatro, como aconteceu nas últimas temporadas? Prefere jogar aqui? Não, a verdade é que temos mudado várias vezes o sistema. Podemos jogar tanto com quatro como com três. Al final, é uma decisão do míster. Com três, sim, é verdade que os laterais na fase ofensiva estão como extremos, mas, na hora de defender, têm que trabalhar com a linha defensiva e, no final, tem que adaptar-se aos dois sistemas e dar o máximo em cada partida. Boa tarde, Grimaldo, Francisco Carvalho, do 0-0. Não, pode tirar a máscara. Boa tarde, Grimaldo, Francisco Carvalho, do 0-0. Muitos anos no Barcelona, não vale a ventarmos aqui a repetir, o estilo do Barcelona, da La Másia, é muito conhecido, o estilo de posse. Sente que mudou muito ao longo destes anos ou sente que a dinâmica, apesar de vários jogadores novos, os treinadores, a dinâmica continua a mesma? Bom, a ver, creo que, sobre todo este ano, que estão subindo jogadores, subindo, tenendo mais minutos jogadores jovens e da La Másia, se está vendo que, desde abaixo, o Barcelona o que tem é que inculca unha filosofía, vêm jogadores de 17 anos, 18 anos, suben ao primeiro equipo e parece que já llevan tempo allí, porque se joga sempre o mesmo, inculcam a filosofía, como te he dicho, e, ao final, isso se nota que que sabem a lo que juegan e, creo que están en el mismo sistema de juego que desde hace años. Sport TV. Walter Madureira, Sport TV. Grimaldo, o Benfica só por uma vez é que ganhou ao Barcelona, foi na década de 60. Acreditam que amanhã podem voltar a fazer história? Fazer história não acho que seja ganhar o jogo, acho que a equipa vai sair a ganhar, mas não por isso vamos fazer história, história que queremos fazer durante a época toda, mas amanhã é para sair a ganhar e sair felizes. Record. Boa tarde, Walter Marcos, no Record. Desde que o Grimaldo chegou ao Benfica, desde que o Eliseu saiu, não tem tido uma grande concorrência à altura, tem sido o principal titular de forma regular. Como é que o jogador alimenta o espírito competitivo nestas condições, como é que se esforça todas as semanas para ser melhor, sabendo à partida que dificilmente não será titular num final da semana? Bom, eu acho que sim que há muita competência, cada ano temos competência em cada posição, é difícil manter-se no 11, no final, há cada dia que treinar, que trabalhar e tem que dar o nível no campo porque é o Benfica e podem jogar 11 amanhã, mas o domingo tem que jogar outros 11, então, tem que manter o nível, como tu has dito, ser competitivo, ter esse hambre e eu o tenho, tenho ganas de melhorar e tenho ganas de jogar cada fim de semana. Mais alguma pergunta para o Grimaldo? Então, Grimaldo, obrigado. Para o BTV, Ricardo. Jorge Jus, em direto então para o BTV, eu sei que obviamente, até por ser o embate que é, há uma parte estratégica que o Jorge Jus não trará para a sala de imprensa, mas deixe-me fazer a pergunta. Em Guimarães, o Benfica, especialmente na primeira parte, foi muito pressionante, muito alto em cima da defesa do Vitória de Guimarães e todos sabemos que o Barcelona consegue sair a jogar em posse apesar das pressões. O que lhe pergunto é se o Benfica vai tentar condicionar este tique-tique do Barcelona ou se vai ser mais paciente? Bom, boa tarde a todos. Todos nós sabemos que um dos momentos fortes da equipa do Barcelona é o ataque posicional em qualquer fase do campo, não é? E começando pela sua zona de construção, é uma equipa que sai para o jogo no risco, porque acredita na qualidade individual dos seus jogadores, acredita no bom posicionamento que tem. E há adversários que uns procuram pressionar, outros procuram jogar mais deixando a equipa do Barcelona sair a jogar. Nós temos uma forma de pensar o jogo para nós jogar com o Barcelona ou ter jogado em Guimarães é igual, é assim que vamos fazer e, portanto, vamos tentar que logo na primeira fase de saída de jogo do Barcelona a gente consiga dificultar esta equipa sabendo que, como disse bem, muitas das vezes ela vai sair da primeira nossa zona de pressão porque tem muita qualidade para isso, mas nós preferimos arriscar porque não queremos mudar a nossa ideia de jogo. CMTV. Boa tarde, Jorge Jesus. Boa tarde, Jorge Jesus. Duarte Antunes, CMTV novamente. Primeira pergunta, está o Benfica capaz de... Primeira pergunta. É uma pergunta. É só uma? É. Estava a fazer o sinal com dois? Ok, então parte para a outra. Tendo em conta as opções para o ataque que tem, que são algumas, cerca de seis, sete jogadores para o ataque, quase é que são os dois jogadores, uma dupla de jogadores está no ponto de rebolçar, digamos assim, para o Jorge Jesus. Ou seja, jogando a Liga dos Campeões em que dois avançados é que apostava. Obrigado. Bom, nós normalmente jogamos com dois a três avançados, normalmente o mínimo até a três avançados, nunca jogamos se me falar com dois pontes de lança, ok? Aí, é uma coisa, se me tiver a contabilizar os avançados, nós nunca jogamos com menos de três avançados. e, portanto, a equipa, e neste caso os avançados, cada vez mais se estão a conhecer uns aos outros e, como disse bem, tenho várias opções para poder escolher mediante também o momento, a condição física de cada um, a estratégia para o jogo e, portanto, tudo é diferenciado, mas sempre com uma certeza minha que a qualidade está lá e, portanto, a minha escolha nunca vai muito, na minha opinião, baixar o rendimento dos jogadores que eu quero escolher na frente. Sique. Boa tarde, Jorge Miguel Guerreiro da Sique. De todas as vezes que defrontou o Barcelona, sente que esta é a vez em que tem mais equipa para fazer frente ao Barcelona, pelo menos em termos teóricos, durante a preparação, obviamente, depois durante o jogo tudo pode acontecer. Mas, assim, à partida, sente que esta é a vez que está mais preparado para poder bater o pé ao Barcelona? Bom, a gente põe essa questão porque o Barcelona continua a ser uma das equipas mais fortes da Europa, para não dizer do mundo, com jogadores de nível muito alto e essa questão é abordada porque hoje não tem Messi, mas não deixa de ser uma equipa muito forte, aliás, como eu disse, eu fiz já três jogos contra o Barcelona, salvo erro, dois no Benfica e outro no Rival onde eu estava. E um desses jogos também o Messi não jogou, portanto, já lá estava, foi em Barcelona no jogo que impactámos 0 a 0. Se me disser que o Barcelona com o Messi ou o Messi em qualquer equipa do mundo, essa equipa onde ele estiver é muito mais forte, ninguém tem dúvidas, não é? Agora, isso não deixa de desvalorizar a equipa do Barcelona, o Barcelona este ano só perdeu um jogo, só perdeu para o Bayern de Nique, mais nada. E, portanto, se é por isso que o Barcelona não está tão forte porque perdeu o Messi e perdeu o jogo com o Bayern de Nique, mas não deixa de ser uma grande equipa e amanhã nós vamos ter imensas dificuldades porque vamos encontrar uma equipa com grandes jogadores. Pode ir. Jorge Jesus, boa tarde, claro, Osório RTP. Partia das duas questões anteriores, por um lado, falava no ataque e em três ou dois jogadores, pergunto-lhe se, olhando para o esquema tático das duas equipas, se pondera a desguarnecer o ataque neste caso, ou seja, não jogar com três avançados para ter uma posição mais forte no meio campo, isto tendo em conta o sistema do Barcelona. E, por outro lado, pergunto-lhe também em relação à situação do Barcelona. Mário João, campeão europeu pelo Benfica, diz que o Barcelona atravessa o pior momento dos últimos 60 anos e que, por isso, o Benfica tem a obrigação de vencer amanhã. Acha que sim? Você disse Mário João? Sim. Sim, o lateral. Sim, o antigo jogador do Benfica. Ele diz isso, acho que ele esteve em 101 no jogo, não é? E, por isso, a única vez que o Benfica ganhou o Barcelona. Mas isso vem, 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 hoje a gente olha para o Barcelona deixando que este Barcelona não é tão forte por causa do Messi, porque o Messi não está e, portanto, não é, não é, é verdade, não tendes Messi não estás tão forte. Isso, ninguém tem dúvidas, eu não tenho nenhumas dúvidas disso, não é? Agora, o Barcelona não deixa de ser uma equipa muito forte e não deixa de ser uma equipa que tem como ambição ganhar para esta Champions, não é? Porque, além deles, temos outro adversário que é o Benfica que são os dois da mesma maneira e eu não vejo, não vejo que o Barcelona seja uma equipa que passe do 8 para o 80 por não ter o Messi e, como eu disse, o Barcelona este ano só perdeu ainda um jogo e foi para o Benfica e quando tinha o Messi também perdeu para o Benfica oito a dois. A questão dos avançados. A questão dos avançados. Sim, você lançou aí uma questão interessante para o jogo para o jogo da manhã em relação ao Benfica e é uma estratégia que eu estou a pensar exatamente porque não é a mesma coisa mas também tenho a facilidade de poder ter um jogador que me possa fazer a mudança de sistema quando eu quiser com três dentro ou com três ou com três dentro na frente e portanto é isso que amanhã de certeza vai acontecer. Sport TV. João Jesus Walter Madureira boa tarde há bocadinho aqueles 15 minutos não deu para ver o Diogo Gonçalves ele está mesmo fora de jogo pergunto-lhe e mediante essa resposta quais é que serão as alternativas para poder jogar de início? o Diogo o Diogo não recuperou não está convocado apesar de ele já estar bem a ter um treino mas já está estipulado clinicamente ele ainda não tem condições para ser lançado na convocatória e portanto temos temos várias hipóteses de lançar amanhã no jogo pela direita percebendo que o André também vai estar na convocatória ainda não é um jogador com o ritmo se calhar exigível para já um nível deste Champions para além do Gil e do Tino que jogou o Valentino Lázaro que jogou este último jogo portanto a equipa Aranjo 90 minutos e aí é também uma das posições que eu como treinador tenho várias hipóteses para poder resolver sem problema nenhum Eleven Bom dia Jorge Jesus Pedro Afonso em direto para Eleven Há aqui uma questão que eu gostava de lhe perguntar uma curiosidade em 93 o senhor esteve a fazer um estágio em Barcelona com o Johan Cruyff Em que ano? Em 93 se não me engano Não sabia Não, mas fez que eu disse Fiz, fiz mas não sabia que tinha sido em 93 Na altura o Koeman era jogador depois em 2006 no Leiria venceu o Koeman quando ele estava no Benfica que Jorge Jesus de 93 e de 2006 é que gostava que lhe desse um conselho hoje para este jogo com o Barcelona Me desse um conselho e eu a dar um conselho a mim? Sim, o Jorge Jesus de 93 e 2006 que conselho é que esses dois treinadores dessa altura dariam ao Jorge Jesus dois? Repare o Barcelona tem uma forma de jogar que faz parte de muitos anos desde que Cruyff foi treinado o Barcelona a partir daí o Barcelona tem uma cultura de ataque posicional que ao longo destes anos mesmo na sua formação de jogadores na cantera como eles chamam esse sistema é trabalhado e portanto todos os jogadores do Barcelona sabem a filosofia que esta equipa tem quando tem bola e ela é modificada em função também da valorização melhor ou pior da qualidade dos seus jogadores individual e a partir do momento que ela tem tido sempre Messi ela tem sempre aumentado mesmo com outros grandes jogadores como teve desde Maradona Ronaldinho Romário sei lá tantos Figo tivemos alguns jogadores também portugueses que sabem qual é essa ideia como o Simão também e portanto essa questão põe-se no imediato em função da qualidade individual que tu tenhas neste caso dos jogadores do Barcelona e aquilo que a mim não muda nada é que eu sei que está lá muita qualidade é que eu sei que eles têm uma ideia de jogo independentemente de jogar o A ou o B aquela ideia é aquela ideia e portanto onde é que tu tens de crescer e perceber um pouco será sempre numa organização defensiva para tu perceberes se deixas esta equipa com muito espaço entre linhas morres com facilidade porque é uma equipa que joga muito vertical é uma equipa que tem um corredor central muito forte jogando quem jogar e ao longo destes anos fui aprendendo cada vez mais que essa é uma das formas que a gente se queres ganhar tens que anular lá Próximo Boa tarde Jorge Francisco Carvalho do 0-0 tentado a falar das valências do Barcelona a nível ofensivo mas talvez uma das maiores dificuldades que se tem notado nestes últimos jogos da equipa catalã tem sido no processo defensivo no momento da transição e ao nível de controle da profundidade o Jorge Alba por exemplo é uma baixa o Rafa e o Darwin são dois jogadores que atacam muito bem a profundidade são muito fortes na transição pensa que essa pode ser uma das principais armas do Benfica para este jogo Esse momento de jogo é um momento de jogo que a mim não me preocupa nada e se é um momento de jogo como disseste e bem quem tem que se preocupar com isso é o treinador do Barcelona aquilo que me preocupa a mim será sempre mais quando o Barcelona tiver bola ou seja no seu ataque posicional nas suas saídas na bola parada tudo o que seja a organização da nossa equipa com bola não não estou muito preocupado porque e é o treinador do Barcelona que tem que pensar e e tem que perceber como tu disseste como é que pode parar o Rafa ou o Darwin pela sua velocidade é ele aí que tem que partir a cabeça toda não sou eu Temos mais duas perguntas para já bola Sendo que amanhã pode precisar de outro jogador que não o Rafa na posição onde ele tem jogado atualmente para se calhar impedir que o Busquês ou que o Frank e o Dayong possam receber a bola e virar-se de frente para o jogo um jogador se calhar com outro comportamento defensivo que ele se calhar não tem essas características É verdade é uma hipótese mas quando tu pensas assim como me fez a pergunta e bem ganhas umas coisas perdes outras não é podes ser uma equipa com uma característica diferente de outro jogador e onde tu sejas um pouco melhor defensivamente mas também perdes depois da tua velocidade a tua agressividade ofensivamente e essa questão é que se coloca a mim e que eu tenho que decidir amanhã exatamente o que eu vou fazer nesses dois pormenores do jogo que essa sua pergunta é uma pergunta treinadora e na minha opinião muito inteligente Vamos até a última pergunta que é para o Mais Futebol Boa tarde David Marques Mais Futebol disse há pouco elogiu há pouco o corredor central do Barcelona que disse ser muito forte também falou na resposta anterior falou do Darwin e do Rafa para a frente de ataque não mencionou o Yarem Chuk também falou que um jogador uma alteração pode alterar não a ideia de jogo do Benfica mas colocar o Benfica a jogar com três médios ou com três jogadores na frente isto significa o que? que amanhã poderemos ter eventualmente um meio campo reforçado para combater essa força que o Barcelona tem no corredor central eventualmente PIS e o Tarap de regressarem ao 11 é uma hipótese é verdade é dentro da ideia que o seu colega fez-me a pergunta isso é que é o futebol é bonito por causa destas indecisões e destas decisões de estratégia posicional e tática que os treinadores têm que ter às vezes tomamos decisões a pensar que aquela é melhor e depois chegas ao jogo e tu veis que não é e eu tenho uma forma de pensar que pensando das duas maneiras gosto de ter um jogador se eu não conseguir aquilo que eu estou a pensar não preciso modificar e fazer novamente o plano B e se calhar será isso que vai acontecer amanhã está tudo muito obrigado está boa tarde a todos obrigado obrigado